Fala galera, como é que vocês estão? Vamos falar aqui o resumo sobre a terceira rodada da categoria, né, onde são os destacados, onde são os melhores, né galera? Estamos na final da primeira etapa valendo para 2024 no Parque Bem Mais em São Miguel do Taipu, na Paraíba. Já teve a primeira, a segunda e agora a terceira rodada, faltando uma dupla se apresentar. Correu agora o Juninho Vitória, está trocando de montaria porque o Celso vai puxar agora para finalizar a rodada. O Natan caiu fora na segunda rodada, pegou o retorno, o Boi levantou fora, Celso Juninho colocou na segunda rodada e perdeu agora, nesse exato momento, mas foi um Boi duvidoso, provavelmente ele vai colocar na TV, um Boi pegando a contramão e ele colocou. Daqui a pouco vamos ver se ele vai passar para a quarta rodada. Também colocou nessa rodada o Austin Lewis, o ganhador do X1 milionário, ele não está correndo no Príncipe Silver, ele está correndo no Apolo Silver White, um cavalo tordilho. Também colocou Zé Barreto, no Alfred Diego, Delvano Almeida também colocou, montando a Keira Dunguete. Acaba de concluir a rodada, Celso perdeu no Imperador Rocha Steel, mas colocou no D. Diego Fly, o Boi caiu fora da faixa. Colocaram 16 duplas para a terceira rodada, vamos ver se vai fechar as vagas ou só na outra e perderam 7 duplas. Já está abrindo a rodada, desse jeito provavelmente não vai ter o racha. Mas galera, colocou o Delvano na Keira Dunguete, o João Vitor colocou também, Celso Vitório, D. Diego Fly, Zé Barreto como eu falei, o Gordo MF que ganhou no Campeão dos Campeões, colocou, deu um encaixe com o Mancha da Bahia, está colocando o Boi com força. Então fique com Deus em Nossa Senhora, agora vamos para a quarta rodada com fé em Deus.